Mãe Cidade Política Apoio Cismuque Regional e blog do Mário Flávio A política de A a Z Mário Flávio Vamos lá Mário, nossa grande aventura começa agora! Olá Renata, olha de volta aqui no Mãe Cidade Saiu a pouco de uma pesquisa que mostra Que a avaliação do governo Lula continua muito baixa Para um começo de governo Mesmo com toda aquela expectativa que foi criada em cima dele Ele só tem cerca de 37% de ótimo e bom Então ainda é muito aquém do que o governo esperava Essa pesquisa do IPEC, feita pelo jornal O Globo E foi divulgada agora há pouco Também uma pesquisa que chamou a atenção Foi do Instituto Paraná, nas capitais Avaliou os prefeitos, eu falei ontem que João Campos do Recife É o terceiro prefeito mais bem avaliado das capitais No geral E nas capitais um dado interessante No Nordeste o presidente Lula tem ampla avaliação Já no Sul e Sudeste as piores avaliações dele Refletindo muito o que for o restado das urnas do ano passado Então Lula não consegue penetrar nas regiões sul e no Sudeste Para ter uma avaliação melhor E a oposição não consegue tirar a casquinha dele com relação ao Nordeste Aqui Lula continua bem à frente dos demais no que diz respeito à avaliação E isso acabou sendo divulgado e tem várias situações aí Várias leituras que podem ser feitas E aí os analistas e especialistas vão falar sobre isso E analisar os números Na política local um dado interessante Uma notícia que chama a atenção É a ideia do prefeito de São Caetano O Josafá Almeida Querer disputar a prefeitura de Caruaru Ele, como eu falei com ele hoje pela manhã Ele disse que quer mesmo disputar a prefeitura aqui de Caruaru Para isso ele vai ter que mudar o domicílio eleitoral um ano antes Ou seja, ele vai ter que mudar o domicílio de São Caetano para cá Até outubro desse ano Como é isso? É A intenção dele na verdade Se ele não vencer a eleição aqui em Caruaru Seria ficar conhecido para ser uma eleição de deputado federal Ele tem intenção de disputar o deputado federal E ele acha que só como prefeito de São Caetano Ele não conseguiria Porque ele não é muito conhecido, digamos assim Ele quer vir a eleição para Caruaru Porque a eleição de Caruaru é importante, Renata Porque ela tem o guia de televisão E você tem as duas TVs com sinais que chegam Partindo de Caruaru Para mais de 100 municípios as duas TVs Então você tem guia eleitoral Você tem as inserções partidárias E aí você fica conhecido, né? No rádio, na televisão Principalmente na TV Por causa das inserções partidárias E do guia de TV E aí ele está de olho nisso Só que tem várias regras que devem ser cumpridas Para que ele possa fazer isso A primeira, ele tem que mudar o domicílio eleitoral Para Caruaru Ou seja, ele tem que votar em Caruaru A segunda E ele já tem raízes aqui, né? O filho dele está aqui Os sobrinhos estão aqui Ele tem casa aqui em Caruaru também A segunda Ele precisaria de um prazo Para renunciar maior E sair um advogado Eu até conversava hoje pela manhã Com um advogado eleitoral E ele me dizia Porque ele quer colocar Ele renunciando Ele quer colocar o irmão dele Candidato Jobson Jobinho Ao meio dela Candidato A prefeito No ano que vem No lugar dele Para ele fazer isso Porque a lei não permite Parente de primeiro grau Disputando a eleição Se não me engano Até terceiro grau E aí Mas ele renuncia Da prefeitura Com um prazo De vários meses antes Aí o irmão dele Poderia ser candidato Aí são várias regras Políticas Que eles vão ter que se adaptar Para que possam aí Chegar A essa candidatura Tanto dele aqui em Caruaru Quanto a do Jobinho Lá em São Caetano Então é É uma conta Que precisa ser Bem minuciosamente feita Porque qualquer erro Que qualquer um dos dois Comentei agora Pode implicar Depois de ser candidato Fica aquela briga na justiça Pode ou não pode Vai ou não vai Mas o fato é que Josafá Almeida entrando Candidato aqui em Caruaru Muda muito o cenário Do ponto de vista Da novidade Seria a grande novidade Ele é um pouco Conhecido aqui na cidade É bem verdade E a eleição Se configurar O que está Sendo prevista Com O prefeito Rodrigo Pierson Na reeleição Aí provavelmente Com o apoio Do Palácio Cantar das Princesas Apoio de Raquel Lira Depois Com a situação Que envolve A candidatura De Zeque Heróis A provável candidatura De Zeque Heróis Aí tentando votar A prefeitura Uma figura bastante conhecida Foi prefeito Quatro vezes Deputado estadual E por aí vai O prefeito Mais governou Caruaru Também O Fernando Rodolfo Que é deputado Federal E ainda Provavelmente O Josafá Almeida Aí seria Seriam os quatro nomes Que estariam hoje Na disputa De Zeque Heróis Uma candidatura Mais à esquerda Fernando Rodolfo Uma candidatura Mais liberal Tentando o voto Conservador O voto bolsonarista Que é muito difícil Porque muitos bolsonaristas Que eu conheço Não são muito chegados Aí ao Fernando Rodolfo Aí ficariam também Josafá Almeida Pela União Brasil Com isso Rafa Adelon Não disputaria a prefeitura Ele iria Tentar uma vaga Na Câmara Municipal Porque é do mesmo partido De Josafá Muito bem É uma coisa esquisita Confesso que não entendo Mas enfim Eu aprendi com você Que na política Pode acontecer tudo Inclusive nada É E tem uma coisa Que o saudoso Miguel Arraja Alencar Que governou Caruaru Pega o Pernambuco Se eu não me engano Por três vezes E deixou aí Eduardo Campos E companhia Como os legados Da família Que É que tem Que combinar Com o povo Não adianta você Só querer ser candidato Amanhã eu posso Me candidatar A qualquer coisa Agora se não combinar Com o povo Não adianta de nada O povo é que vai decidir Na verdade Em quem vai votar Agora é claro Que ele tem a intenção Como eu disse aí De disputar o mandato Deputado Federal Tá de olho na renovação Política Né E aí Daqui da cidade E sem dúvidas Nenhuma É um nome interessante Do ponto de vista Mais conhecido Pra ele ficar conhecido Não sei se seria Suficiente Pra ganhar uma eleição Acho difícil Né Porque com adversários Como Rodrigo Pedro Zé Queiroz E o próprio Fernando Rodolfo Aqui Fica uma situação Complicada Muito bem Roda a vinheta E o WhatsApp Cidade Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional E blog do Mário Flávio A política Dia A